Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o ateliê mais bonito de São Paulo É o ateliê Além da Rua Você vai entrar agora num mundo maravilhoso de cor, de coisas lindas Vem cá, eu vou te mostrar Olha, seja bem-vindo, entra, entra, vem atrás de mim Olha que fofinho, gente, olha que fica aqui na porta, vai Fica assim, ó Com florzinhas pra te receber Entra, entra, vem, vem, entra, entra, vem, 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 que eu vou te mostrar Ó, presta bem atenção, inclusive eu vou mostrar Eu não vou mostrar tudo a mim Oi mim Eu não vou mostrar tudo porque é impossível mostrar tanta lindeza Mas eu escolhi algumas coisas especiais pra mostrar pra vocês Pra começar eu vou mostrar Gente, olha pra esse... Olha o tamanho, olha o tamanho desse caixotinho, não é lindo? Imagine esse caixotinho Vou mostrar Olha, esses espelhos Imagine, aqui no ateliê da Além da Rua É todo, todos os espelhos são assim coloridos Vou te mostrar um Olha, que lindo E ela vem de aqui Vou te dar uma ideia Você pode tirar todos os espelhos da sua casa Vem aqui na Além da Rua E pede pra Magrela Ou pra Vero decorar pra você do jeito que você quiser Que sua casa vai ficar linda Aí, olhem só pra esta mesa Essa mesa e com esse banquinho de feijão combinando Gente, olha que pintura maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Olha, que lindo Que lindo Aqui é a escadinha Cheia de espelhinhos Ó Eu dei isso a ela e eu mesmo pendurei aqui Ai, ficou lindo Então, aí Vou mostrar Olha quem veio dar oi pra vocês É Ela dá oi mesmo Vou mostrar uma coisa Que é a especialidade de Verônica Mosaico Gente, ela faz cada mesa maravilhosa Olha essa Mostra aqui de pertinho Mostra aqui de pertinho Esse detalhe dessas mesas Porque quando é assim De quadradinho Eu acho que é até mais fácil A gente até se arrisca a fazer Agora, gente Quando é assim Olha Olha pra essas duas mesinhas Essas aqui são as que mais fazem sucesso E vou te falar uma coisa Uma mesinha dessa É linda Ela custa apenas 180 reais Ou essa aqui Elas estão tudo em promoção, gente Aproveita É, ela que tá falando É verdade E como eu sou uma apresentadora Muito versátil Vou tocar um pouco de piano É mentira Gente, tem que filmar isso pra posteridade, viu? É uma música um pouco gótica Como a nossa apresentadora vestida de carruagem Mas isso aqui vai espantar o povo Gente Gente, desculpa qualquer coisa, tá? Nem fez Oh yeah! Uhul! Desculpa qualquer coisa, tá, gente? Uma artista, gente Que tem um piano Não sei lá pra ler Nossa, você pode estar mostrando meus vazinhos, né? Olha os vazinhos que ela faz Cada um Lindo Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa Tá vendo essas pinturas aqui? São pinturas Mostra aqui, minha São pinturas relativamente fáceis Pra quem sabe Mas quando a gente não sabe Vocês não tem ideia Então a Magrela Ela dá curso Coço, curso De mosaico De pintura Vocês não tem noção Depois eu vou deixar o endereço aí embaixo Se você quiser No box de informações, tá? Ah, gente Eu acabei de bolar o negócio Posso apresentar, Má? Deixa eu te ajudar Ah, tá É pra me apresentar Então eu vou apresentar pra vocês A Magrela Pera que eu vou filmar Oi, gente Oi, gente É o seguinte Acabei de ter uma ideia Pra quem estiver vendo o vídeo E quiser fazer curso comigo Eu vou dar 10% de desconto É Então o preço que tá lá no blog Que eu não vou falar aqui Vocês têm que entrar A Margarete vai colocar o endereço do meu site Eu vou falar E quando você entrar em contato Você usa o código Margarete SS Isso Na verdade vocês vão falar comigo Porque eu não fecho nada pela internet Eu fecho por e-mail Fala, olha Eu vi lá no vlog da Margarete Que você apresentou Pode falar que eu sou linda Ah E aí então Que o desconto vai ser ótimo É isso, gente Pronto Chega Pronto Agora vamos Obrigada, tá, gente Pela recepção calorosa Pronto Agora eu vou mostrar O resto das coisas Porque eu tava contratando ela Tá Eu vou mostrar Eu fui demitida Ambientes Olha essa mesinha Isso aqui Eu tirei Isso aqui Fica em cima do piano Olha esse telefone Uai Olha esse telefone, gente Esse balancinho Ó Balança, ó Ele balança Aí Olha essas bandejas Mais vazinhos Esse coisinha com frase Que eu não sei o nome Olha este quadro Que lindo Este quadro custa apenas Vamos ver Esse quadro, gente Custa apenas 280 reais Com a assinatura Essa assinatura aqui Verônica Creme É muito cara Muito cara Só Só a assinatura Já vale Olha essas cadeiras De De metal Que lindas Olha É Olha os Quadrinhos De espelho Que ela tem Aqui embaixo Da escada Essa cômoda Amarelinha Tá à venda Vero Tá à venda Olha, gente Que linda Olha Vou logo avisando Quer comprar um presente Para a Margarete Pode comprar essa mesinha E mandar entregar Lá em Salvador Com frete Pago por vocês É claro Olha o balzinho E todas essas lindezas Vou dar um geral Do ateliê Do ateliê É muito lindo Quando eu virar Quando eu viro Olha o filtro Olha o filtro Dos sonhos Que eu dei Para ela E eu mesma Pendurei É A listante De tintas Olha Tintas True colors Depois eu vou pedir Para a Vera Eu quero me ensinar Me ensinar direito Como é que fala Vazinhos Para pintar Olha Como ela guarda Os As pastilhas Ela guarda Em vidros Guarda Em garrafas Pet E aqui São as pastilhas Que ainda Não saí Ela está Terminando Essa mesinha De uma cliente Aqui ela está De cabeça Para baixo E aqui É o tampo Da mesinha Aqui é a mesa Onde as alunas Aprendem E olhem Só Este painel De ferramentas Que ela Mesma Fez Olhem Gente Que muito Legal E aqui Em cima Ela guarda Madeiras E essas Outras Coisas Que ela Vai Usar É muito Legal Aqui Dá vontade De vir Aprender Um monte De coisa Falando Nisso Amanhã Eu terei Um dia Inteiro De cursos Com a Verônica Desculpa Você aí Mas Reservei Um dia Inteiro Para fazer Curso Vou aprender Mil Coisas Então Eu quero Falar Uma coisa Importante Para você Se você Você mora Em São Paulo Estou procurando Uma luz Legal Gente Aqui Se você Mora Em São Paulo E ainda Não conhece O Além Da Rua Ateliê Fica no Bairro De Perdizes E eu Eu vou Deixar O endereço Aí Embaixo Do site Do Além Da Rua Do Instagram Do Além Da Rua Do Facebook Do Além Da Rua E o endereço Do Além Da Rua Para você Vim aqui Correndo Conhecer Se tu vier Tu dá um beijo Na magrela E se você Quer aprender Cartesanato Quer aprender Mosaico Quer aprender Pintura Pátina Um monte de coisa Segue a Isabela A Isabela A Isa falou em mim Tchau Isa Tchau Isa Beijo Pra tu E se você Quer aprender E quer ver Muita coisa Legal Segue a A magrela No Youtube Também Ela tem um canal Maravilhoso Vou deixar O link Aí no box De informação E vem aqui Aprender curso Com ela E diz O código Desconto Margarete S Que ela vai te dar 10% De desconto Espero que você Tenha gostado Clica aí Em curtir Se você Clicar em não Curtir Vou dar Shrek Então Clica em curtir Aqui Tão frio Mas eu tive Nesse momento Uma onda De calor Por isso Que eu estou Assim Brilhante Beijo Pra você Tchau Tchau Pronto Pronto De início Eu quero mostrar Volte câmera Amém A câmera É a dona Do além da rua Me foca Desculpa Mar Fica daqui Não Fica daqui Ai Jesus Ainda tem que ser Palma andado Vamos Como é que fala Câmara Fecha em mim Vou fechar Fechar sua cara Mar Câmara Por favor Dê um zoom Não Pense Tchau.